Eu tenho domínio ainda sobre toda essa coisa da internet, embora eu trabalhe com diversos tipos de softwares de som, de som, música, mas quando chega nessa parte da internet, eu, por exemplo, tinha uma ideia de que não teria um resultado tão amplo quanto você mostrou agora. Eu achava que era limitado e que, mesmo conhecendo, sabendo que é uma coisa mundial e tudo, eu acreditava, talvez pela ignorância, que era limitado. O que eu perguntaria é uma pergunta, na verdade, para me ajudar na minha própria carreira para desenvolver a minha maneira de me comunicar, porque eu sou músico e nós músicos estamos meio que obsoletos na atualidade, em alguns aspectos, sobretudo que não conseguimos desenvolver um tipo de comunicação com o restante do mundo. A gente sabe tocar, a gente sabe compor, a gente sabe fazer uma série de coisas concernentes a esse nosso mundo. Eu queria te pedir uma opinião. para divulgar a imagem, embora você tenha mostrado todos os meios aí, para a autodivulgação do meu trabalho, você acharia qual dos três que você citou que seria mais abrangente? o MySpace, que eu fomento a coisa de música lá, ou esse, desculpe, o Twitter, e tinha um outro, o Facebook. Olha só, se você se sente obsoleto, como você falou, ou defasado, você está vivendo na época certa, porque todos nós estamos defasados. Todos nós, eu estou falando, as empresas, quem não se sentir defasado é que está com algum problema, porque as mudanças são tão grandes que todos nós estamos tentando promover cursos, encontros como esse, redes, para tentar entender o que está acontecendo. Isso eu estou falando de empresas grandes, empresas pequenas, eu estou falando de indivíduos, de artistas, todo mundo está nesse barco. Então, essa é uma coisa que é bom esclarecer de cara. Quanto à música ser um veículo, eu acho que é o veículo que, na verdade, revolucionou, a primeira onda de revolução que chegou na internet foi pela música, né? Ela varreu as gravadoras, que eram paquitermes antigos que não entenderam essa revolução, e agora quem está sendo impactado é a indústria cinematográfica. Por uma mera questão técnica, primeiro foram as gravadoras porque a banda era estreita, a banda ficando larga, a gente começa a trafegar vídeo, começa a trafegar tudo. Quanto à ferramenta para divulgar, eu acho que não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a sua música, entendeu? Ou o seu texto, ou a sua história, ou o seu filme, ou o seu curta, a sua notícia.